Alô, boçada boa, agora são os empregos, por sinal. Tudo certinho? Espero que sim. Onde a notícia acontece, com certeza, o medo possível é o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junte o carinho de vocês. Vamos juntos, tem mais novidades para vocês. Mesma página do caderno. Entrevista, dia 14 de março, portaria vaga masculina. Já foi do caderno. Portaria precisa de experiência com atendimento, ensino fundamental completo e informática básica para digitalizar dados, nome e CPF. Ir na rua Altino Arantes, 1531, avisar que foi encaminhado para o Ismaul Coroz, ir às 15h30. Lembrando, não fazendo uma pausa aqui, porém, que tem muitas informações também sobre os empregos. Se você não foi em uma dessas seleções, eu falo porque tem gente que não sabe, chega num momento aí, está chegando agora e não sabe no caso. Então, se você deixou de ir, entre aspas, porque não viu, não se perca, porque muitas dessas vagas acabam voltando. Então, se você não foi, você tem mais uma chance. VidaReal.online, o que vem para a gente tem vagas de empregos, acho que ainda tem assuntos religiosos, tecnologia, atualizações, informáticas, atualidades, informática no caso, variedade. Um site muito bom e, pelo visto, sério. E não é propaganda, porque você tem que saber a empresa que você leva o contato. Na sequência, VidaReal.online, falando nisso, olha só, Projeto Samba Educa em Ribeirão Preto, abre inscrições para oficinas de ritmo e percussão. Outro tema, Hospital Santa Líria de Ribeirão Preto, abre pro, grande afeto caderno, acesso seletivo, com seis vagas. Os salários variam entre R$ 1.403,95 e R$ 2.303,77. Na sequência, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Farmácia, Recepcionista, Técnico de Enfermagem e Assistente Administrativo. Outro tema, Entrevista dia 18 de março, 204, Operador de Máquina, R$ 2.041,54. Vê aqui, na sequência, qualquer máquina industrial. 40 vagas, ambos os sexos. Como parecer, na rua João Ramalho, 254, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, São Paulo. Fiz sete ciências, ou seja, sete ciências, vou ficar toda hora informando que foi esmeucoloso, porém é ele. São os três pontos que continuam. Ir, cheio na outra folha, às 9 horas. Outro assunto, Entrevista vaga Jovem Aprendiz, de 14 a 17 anos, Avenida Independência, 272, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo. Avisar a licenças, ir às 9 horas. E também, às 14 horas. Então, tinha dois horários para seguir no caso. Outro tema, Entrevista vaga Operador de Máquinas, Rua Luiz Barreto, 2113, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, São Paulo. Avisar a licenças, ir às 8h30, levar currículo em mãos. Outro tema, Entrevista vaga Auxiliar de Produção, área, Tratamento de Resíduos Recicláveis, Juan Luiz Barreto, 2113, virando a página do caderno, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, São Paulo, Avisar a licenças, ir às 8h30, levar currículo em mãos. Outro assunto, Entrevista, dia 18 de março de 2024, Auxiliar de Produção, Ensino Fundamental, completo, pode ser o primeiro emprego, 30 vagas masculinas, Juan João Ramalho, 254, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, São Paulo, Avisar a licenças, ir às 9h. Outro assunto, Entrevista, dia 15 de março de 2024, 8 vagas para estágio, 16 anos completos, obrigatório cursar o ensino médio, que foi para a próxima folha do caderno, aliás, antes, R ponto, que é rua, rua no caso, próxima folha do caderno, Coronel Mariano de Mello, número 600, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, Avisar, licenças, ir às 14h. Outro tema, eu achei que era Lagoinha, não é? Entrevista, dia 15 de março de 2024, vaga, jovem aprendiz, 16 anos completos, e com responsável, currículo impresso, e documentos pessoais, comparecerem no horário, contrário ao da escola, então se estuda de manhã, vai à tarde, vice-versa, olha só, local, centro de distribuição, Savenhago, Avenida Luiz Magione, 2601, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, Avis, Piranda Fora do Caderno, ZAR, reticências, ir às 9h, outro tema, entrevista, dia 14 de março, operador de teleserviços, o Antônio Fernandes Sigueroa, agora Lagoinha no caso, 1400, Parque Industrial, Lagoinha, Ribeirão Preto, Avisar, reticências, ir às 9h, Isma Colosi, 14 postagens, grupo do WhatsApp, 46 pontos, divulgação de vagas, 11, na quinta-feira, dia 14 de março, 2024, a partir das 13h42, meu comentário, que eu saiba exclusivo. Bom, terminou aqui a rodada de assuntos, aí já tem a outra, que eu vou adiantar um pouco hoje, vai acabar ficando para amanhã, tem muito assunto. Pegou valor? Põe a ventalinha e deixe aqui na bota, vou! dan 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 Tchau, tchau.